No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipagem sanguínea, então aguarda a vinheta que o vídeo já vai começar. Oi, oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. E hoje nós vamos dar início a um novo quadro aqui no canal, que é o Entendendo o Seu Exame. Então, para dar início a esse quadro, eu selecionei o assunto sobre tipagem sanguínea, para vocês entenderem um pouco mais como que é, o que é a tipagem sanguínea, quais são as diferenças entre os tipos sanguíneos, então bora para o vídeo. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter claro é que nós temos muitas classificações para tipos sanguíneos, tá? O mais conhecido é o sistema ABO e o fator RH. Quais são as diferenças entre os tipos sanguíneos? O que indica que um sangue é de tal tipo ou de outro? São os antígenos e anticorpos que variam de pessoas para as pessoas. Então, é a diferença nesses antígenos expressos por eritrócitos, pelas hemácias, que vão fazer um sangue ser de um tipo ou de outro. Nós também possuímos outras nomenclaturas, outras denominações para esses antígenos e anticorpos. Então, o antígeno também é conhecido como aglutinogênio e o anticorpo é conhecido como aglutinina. Então, aqui na lateral agora vai aparecer para vocês uma imagem que mostra o tipo sanguíneo, as hemácias, os antígenos e os anticorpos. O que vocês podem observar? Que nas hemácias do tipo sanguíneo A vão ser expressos na membrana dessa hemácia antígenos do tipo A. Nas hemácias do tipo B vai ter expresso na membrana dessa hemácia antígenos do tipo B. No sangue AB vai ter expresso na membrana da hemácia antígenos do tipo A e B. E no sangue O não vai ter expresso nenhum tipo de antígeno. O que vocês podem notar também nessa imagem é o anticorpo. No plasma do tipo sanguíneo A vai ter o anticorpo anti-B. Porque nesse tipo sanguíneo a expressão de antígeno B não é natural para ele. Então, ele reage contra esses antígenos caso eles apareçam. Vamos ver no sangue B. No plasma vai ter a presença do anticorpo anti-A. Porque no sangue tipo B a expressão do antígeno A não é natural para ele. Então, ele tende a reagir contra esse antígeno caso ele apareça. No tipo sanguíneo AB não vai ter nenhum anticorpo no plasma. Porque a hemácia apresenta os dois antígenos. E já no tipo sanguíneo O, que não possui expressão de antígeno nenhum na membrana da hemácia. Vai possuir no plasma o anticorpo para os dois antígenos. Para ficar mais claro ainda. Tabela do lado, tá? Essa tabelinha eu mesma que fiz para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Então, vamos lá. Tipo sanguíneo A. Doa para sangue tipo A, sangue AB. Porque são os sangues que não vão combater a presença do antígeno A. Lembrem, o sangue tipo A ele apresenta nas hemácias antígeno A. Ele não pode ser doado para um paciente que possui anticorpo anti-A. Porque senão, esses anticorpos vão combater essas células sanguíneas. Sendo assim, o sangue A só pode doar para o sangue que não possui anticorpo contra os seus antígenos. Ele pode receber de sangue A e de sangue O. Por que de sangue O? Porque o sangue O, ele não apresenta nenhum antígeno na membrana da hemácia. Lembrem, a hemácia do sangue O, ela não apresenta nenhum antígeno. Ela é peladinha, vamos dizer assim. Então, ela não tem problema em ser doada para o sangue A. Por que não pode o sangue AB? Se o sangue AB recebe doar, por que ele não pode doar para quem tem tipo sanguíneo A? Porque o sangue AB também possui antígenos B na membrana. E o sangue A possui anticorpo anti-B. Sendo assim, levaria a uma resposta contra essas células, destruindo elas. Nas linhas de baixo, nós temos os outros tipos de sangue. Então, o sangue B só pode doar para sangue B e sangue AB. Só pode receber de sangue B e sangue O. O tipo AB só doa para si mesmo e recebe de todos os tipos. Tanto do A, quanto do B, quanto do AB e o O. E o sangue tipo O doa para todos e só recebe de si mesmo. A lógica para entender essa tabela é a mesma lógica que eu expliquei para o tipo sanguíneo A. Quando a gente pensa na doação de sangue, a gente deve ter claro que esses antígenos e anticorpos é que vão ser observados na hora de escolher o sangue para doar para as pessoas. Para o exame de tipagem sanguínea, normalmente no laboratório se utiliza uma lâmina de vidro, onde em uma extremidade nós vamos pingar uma gota de anti-A com uma gota de sangue do paciente, e na outra extremidade uma gota de anti-B com uma gota do sangue do paciente. Mantenha um pouco essa lâmina em movimento para homogenizar, para misturar bem esse soro de anticorpo, tanto anti-A quanto anti-B, com a gota de sangue. E observa, se a gota se mantiver normal, líquida, digamos assim, homogênea, nós sabemos que aquele sangue não possui o antígeno para aquele anticorpo que foi utilizado. Se criar grumos, que é um aglomerado, se formam montinhos com esse sangue, ele não fica mais homogêneo, aí nós sabemos que sim, o anticorpo se ligou ao antígeno, então houve essa aglomeração nessa gota de sangue. Então vocês estão vendo aqui na imagem do lado. Por exemplo, o tipo sanguíneo A, ele vai reagir com o soro anti-A, e com o anti-B ele vai se manter normal, porque ele não possui antígeno anti-B, então o soro anti-B não tem como reagir com esse sangue. No tipo sanguíneo B, inverte, vão ser formados os grumos. No anti-B e no anti-A o sangue vai ficar líquido, não vai ter essa formação. No sangue AB, as duas gotinhas vão criar grumos, porque os dois antígenos estão expressos naquelas hemácias. E no sangue tipo O, nenhum dos dois vai criar grumos, porque não há antígeno nenhum para esses soros anti-A e anti-B reagirem. Muito bem, e depois que é feito esse exame, então nós vamos fazer o fator RH, para saber se a pessoa é, por exemplo, A positivo ou A negativo, A positivo ou A negativo. Esse fator RH, ele está relacionado com uma expressão de um outro antígeno, que é denominado antígeno D. Então quem é RH positivo, possui a expressão de antígeno D na hemácia, e quem é RH negativo, não possui a expressão desse antígeno. Agora aqui do lado vocês estão vendo a imagem, para descobrirmos o fator RH, o mesmo sistema que eu comentei anteriormente para a tipagem sanguínea, a única coisa que modifica é o soro, que vai ser utilizado agora o soro anti-D, já que agora nós vamos observar a expressão do antígeno D. Então utiliza-se esse soro, criou grumos a presença do antígeno D, então é positivo, e se não criou grumos é sangue negativo. E agora então, aqui do lado nós temos a segunda tabela, que agora são todos os tipos sanguíneos, tanto os positivos quanto os negativos. O que é um ponto muito importante que vocês podem observar na tabela, já de cara, sim, é que os tipos sanguíneos negativos, eles só podem receber de si mesmos. Eles só podem receber de outro tipo sanguíneo que seja negativo, claro, compatível com ele, mas que seja RH negativo, porque não pode ter contato com hemácias que expressam o antígeno D. Outro ponto importante que a gente pode notar também logo de cara nessa imagem, é que os tipos sanguíneos positivos, eles só podem doar para tipos sanguíneos compatíveis e positivos, já que também os negativos não podem receber dos tipos positivos. Sendo assim, por exemplo, o AB, que é o sangue que doa para si mesmo, no caso do AB positivo, ele só doa para AB positivo, mas no caso do AB negativo, pode ser doado tanto para AB positivo, quanto para AB negativo. O AB positivo, receptor universal. O AB negativo só pode receber dos negativos, então, A, B, AB e O negativos. Já o O, que é o doador universal, o O negativo, doador universal. Já o O positivo só pode doar para positivos, porque os negativos não podem receber dos positivos. São muitos os casos em que a pessoa pode vir a necessitar de sangue, né? Como vocês já assistiram esse vídeo, gostaria de deixar aqui um pedido, que vocês, se possível, doem sangue, porque é um ato de amor ao próximo, né? É uma ajuda, talvez, né? Esperamos que não, mas ninguém está livre de precisar de sangue. Vamos doar sangue, vamos ajudar quem está precisando. Nós temos umas regrinhas básicas, né? Então, são algumas regrinhas, claro que se vocês entrarem em alguns sites de hospitais, de laboratórios, tem tudo descrito lá, quem pode doar, quem não pode doar. Também é muito interessante, quando você vai doar sangue, o seu sangue não é apenas uma bolsa, né? O seu sangue, ele vai ser separado. Então, entre os hemocomponentes, que são os componentes do sangue, embora você vai ver o seu sangue indo apenas para uma bolsa, Essa bolsa, depois, ela vai ser processada, vai ser separada. Então, nós vamos ter uma bolsa de plasma, uma bolsa para plaquetas, uma bolsa para as hemácias. Então, nós conseguimos gerar outros hemocomponentes para outras doações, né? Para outras pessoas. Então, sua bolsa de sangue pode estar ajudando mais que uma pessoa. Isso também é muito importante você saber. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje, ele é mais informativo, que é uma forma de vocês, que muitos que estão me assistindo não são da área da saúde, acredito eu, então, acaba se tornando um pouco mais fácil também de vocês conseguirem entender o porquê de tanto apelo para a doação de sangue. Agora, com esse vídeo, acredito eu que vocês tenham ficado com essas informações um pouco mais claras. Então, não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, se você gostou. Deixe o like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ou pode me chamar lá no Instagram. Fiquem bem e até a próxima. E até a próxima.